Próximo àquele período em que o Rutherford estava propondo o seu modelo, existiam alguns experimentos que estavam também chamando a atenção dos químicos e físicos na época. Esses experimentos eram conhecidos como ensaios de chamas, que é esse primeiro experimento aqui, porque ele usava uma chama de um bico de Bunsen, que é um equipamento que a gente usa no laboratório. Aqui tem uma imagem das chamas, e um segundo experimento que era chamada as linhas de hidrogênio. Mas o que significa basicamente o que ocorria nesses experimentos? Então veja, o experimento do ensaio de chamas é um experimento muito simples. Você tem aqui uma haste de metal, um araminho, você molha a ponta dele em uma solução com determinados cáticos, E depois você simplesmente leva esse araminho, essa haste metálica, que a gente chama de haste platina, a gente leva para queimar na chama. Então aqui não sei se vocês conseguem ver a hastezinha. E ao colocar essa solução para ser queimada na chama, você percebe que a chama muda de cor. Então por exemplo, quando eu estou queimando aqui uma solução que tem sódio, a chama fica amarela. Quando eu queimo uma solução que tem cobre, a chama fica aqui, verde, azulada, alguma coisa assim. E ninguém sabia explicar muito bem o porquê que isso acontecia. Um segundo experimento também que o pessoal estava fazendo naquela época, era um experimento em que você passava a luz proveniente do sol ou de uma lâmpada por um prisma. Esse prisma conseguia decompor as cores que vinham, a luz branca, em cores diferentes. Então aí você vê todas essas cores aqui no chamado espectro contínuo, que basicamente seriam as cores do arco-íris. Então a luz branca passa por esse prisma e a partir daqui ela tem suas cores separadas. E você tem as cores mudando gradualmente, que vão desde o vermelho aqui até o violeta. E nesse período o pessoal começou a aquecer gás. E quando você aquecia, por exemplo, gás hidrogênio, ele também emite uma luz. E essa luz ao passar por um prisma, ela sofre uma decomposição, ela sofre uma separação de cores. Mas é muito diferente, por exemplo, da luz que veio do sol ou dessa lâmpada incandescente. Você percebe que apenas algumas linhas coloridas aparecem e você percebe literalmente que há espaços vazios entre essas linhas. Então ninguém também sabia explicar muito bem por que isso ocorria. Bom, então no meio dessa situação surgiu um cientista que era chamado Bohr, Niels Bohr. E o Niels Bohr decidiu propor uma explicação para o porquê que você enxergava aquelas cores diferentes no ensaio de chama e as linhas de hidrogênio. Então o Bohr criou o que nós chamamos de um postulado. Ele sugeriu algumas coisas para a sociedade científica. O Bohr imaginava o seguinte, que o átomo tinha um núcleo e os elétrons estavam rodando em torno desse núcleo. Mas, para Bohr, os elétrons rodavam em órbitas bem definidas. Então o elétron só poderia rodar na primeira órbita se ele tivesse a energia necessária para ficar na primeira órbita. Um elétron só poderia rodar na segunda órbita se tivesse a energia necessária para orbitar, para rodar aqui, circular essa órbita. Muito bem. O elétron, segundo Bohr, passaria o tempo todo aqui nessa órbita sem nunca sair. E é a mesma coisa se ele estivesse aqui nessa órbita superior. Cada órbita dessa depois acabou sendo conhecida como uma camada. Mas o que acontecia, segundo Bohr? Veja só. Caso o átomo recebesse energia e essa energia viesse em uma quantidade exata, que nós chamamos de quântulo, esse elétron que estava aqui rodando, ele poderia subir, ele poderia ser promovido para uma camada de maior energia. Então, ao receber a energia na quantidade correta, o elétron poderia sair dessa primeira camada e ir para uma segunda camada, por exemplo. Então, ele daria um salto, ele saltaria da primeira para a segunda. Muito bem. O que acontece é que esse elétron iria ocupar a segunda camada, essa segunda órbita, por um certo tempo, mas logo em seguida ele acabaria retornando pelas camadas, retornando, por exemplo, para a sua camada de origem. Só que veja, quando ele subiu, vamos dizer assim, da primeira camada para a segunda, ele deu esse salto, ele teve que ganhar energia. Para poder voltar para a camada de origem, ele tem que perder essa energia que ele recebeu inicialmente. E ao fazer esse retorno, ele perde agora esse excesso de energia que ele recebeu na forma de luz. Então, ele libera energia luminosa. Exatamente essa luz que você vê, por exemplo, quando você queima a solução de sódio, que ficava com a chama amarela, ou a solução de cobre, que deixava a chama lá verde, azulada. Então, o que acontece? Cada átomo vai ter o seu conjunto de camadas. A diferença de energia entre essas camadas vai ser típica para cada átomo. Então, por conta disso, eu vou ter cores diferentes para cada átomo. Então, por isso que quando nós tínhamos lá, no ensaio de chamas, o sódio sendo queimado na chama, a chama era amarela. Porque a energia liberada nesse salto é a energia correspondente à cor amarela. Já no cobre, aquela cor verde, azulada, é a energia correspondente àquela cor também. Então, por isso que eu vou ter diferentes cores para diferentes elementos químicos. Então, esses postulados, essas ideias que o Bohr teve, elas foram interessantes, porque conseguiam explicar aqueles fenômenos. Então, o Bohr tem algumas coisas interessantes agora que a gente pode citar do seu modelo. Então, vamos lá. Os elétrons se movem em órbitas circulares, em torno do núcleo. Então, eles estão aqui fazendo suas órbitas. O elétron, ele vai poder fazer a órbita, ele vai poder realizar essa órbita de acordo com a sua energia. Então, ele não pode realizar outras órbitas. Ele não pode participar de outras camadas se a sua energia não for referente, a energia não for suficiente para isso. Então, ele precisa ter aquela energia referente àquela camada para que ele possa circular aquela camada. Toda vez que o elétron conseguir passar de uma camada para outra, isso vai ocorrer ou com absorção de energia, e ele é promovido por uma camada superior, ou ao retornar pela camada, ele libera energia. E aí, isso acontece muitas vezes de forma luminosa, uma luz que a gente consegue enxergar no que a gente chama de espectro visível. O modelo atômico atual, ele é conhecido também como modelo atômico quântico. Ele é um modelo um pouco diferente dos outros, porque ele se baseia em equações matemáticas. O átomo agora, ele possui uma descrição um pouco diferente. Até o modelo atômico de Rutherford e Bohr, o elétron em torno do núcleo, ele era tratado como uma partícula. Uma partícula que se movimentava e fazia transições entre camadas, se recebesse energia adequada. Com o modelo atômico atual, o modelo atômico quântico, o elétron passa a ser tratado, na verdade, com características de onda. E são usadas equações matemáticas para tentar descrever o comportamento desses elétrons. Esse modelo, ele teve a contribuição de vários cientistas, como De Broglie, como Einstein, Planck, Heisenberg e Schrödinger. Nesse modelo agora, a posição ocupada pelo elétron, na verdade, fica dentro de uma região. Essa região, essa região é o chamado orbital. Então, você vai ter regiões com probabilidade de encontrar o elétron, que são os orbitais, e outras regiões sem probabilidade. Os elétrons estão distribuídos em torno do núcleo em sete níveis de energia, ou que a gente pode associar a sete camadas lá do modelo do Bohr. Dentro dessas regiões, ou nessas regiões, a gente também vai ter sub-regiões, que são as subcamadas, onde os elétrons podem ser localizados. Então, você observa que nós temos as camadas, cada camada dessa, na verdade, se refere a um nível de energia. Então, nós temos camadas que vão do K até o Q. Então, nós temos sete camadas, sete níveis de energia. E a gente possui sub-níveis de energia. Então, eu tenho regiões localizadas aqui. Essas regiões, cada uma delas recebe um símbolo para ser representada. Então, eu tenho regiões do tipo S, região do tipo P, do tipo D e tipo F. Então, essas letras meramente estão representando qual é o tipo do sub-nível, ou sub-camada, que eu tenho. É apenas isso. Então, por exemplo, uma região do tipo S, ela tem uma capacidade máxima de acomodar elétrons. Ela acomoda no máximo 2. Uma região do tipo P, ela acomoda 6. E assim por diante. Se a gente observar agora essa tabelinha aqui embaixo, a gente vai perceber que nos sete níveis de energia que a gente possui, cada nível desse representado por uma letra, letra K, L, M até Q, existe também uma quantidade máxima de elétrons que podem ser acomodados. Então, esses elétrons, eles são distribuídos ao longo desses níveis de energia, ao longo dessas camadas, sendo que cada uma delas possui um número máximo de elétrons que pode ser comportado. Então, por exemplo, a primeira camada, que é a camada K. A camada K, ela pode ocupar, pode ser ocupada por, no máximo, 2 elétrons. A segunda camada, a camada L, é a camada L, é o segundo nível de energia, é a nossa segunda camada e pode ser ocupada por, no máximo, 8 elétrons e assim sucessivamente. Então, essa distribuição dos elétrons pelas camadas, níveis de energia e subníveis, a gente vai tratar um pouquinho mais na nossa próxima aula. Se a gente dar uma olhadinha agora nesse quadro, a gente vai ter um resumo dos nossos modelos atômicos, nossos modelos atômicos considerados científicos. Então, lembrando lá, o primeiro modelo, o modelo da bola de bilhar, do Dalton, em 1803. Esse modelo, característica principal, o átomo é indivisível, formado por esferas maciças, partículas inquebráveis. Depois disso, temos o modelo de Thomson, em torno de 100 anos depois, onde o átomo agora já possui característica elétrica, é o pudim de passas. Nós temos aqui uma massa positiva e incrustado nessa massa, cargas negativas, que são os elétrons. Pouco tempo depois, Rutherford, que foi aluno de Thomson, criou um modelo diferente, onde o núcleo, o átomo, passa a ter um núcleo pequeno, positivo, onde a massa se concentra, e ao redor desse núcleo estão os elétrons distribuídos. Dali um tempo, Bohr complementa o modelo de Rutherford e, vamos dizer, organiza esses elétrons em níveis de energia e em camadas. E esses elétrons podem ocupar apenas determinadas camadas, apenas determinados níveis de energia, de acordo com a energia que possuem. E transições entre essas camadas só vão ocorrer com recebimento ou com perda de energia. E, seguindo para o nosso modelo atual, a gente tem o modelo quântico, onde o átomo agora é tratado por meio matemático. Então, os elétrons agora são encontrados de maneira provável em determinadas regiões do átomo. Então, a gente vai ter a probabilidade de encontrar o elétron em determinadas regiões. Essas regiões são chamadas de orbitais. Então, agora, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia, subníveis de energia e o que nós chamamos, na verdade, de orbitais. Pessoal, obrigado, bons estudos para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado. Obrigado.